Bom, vamos lá, boa noite a todos, serem bem-vindos. Hoje houve esse acidente, uma interferência, com certeza uma interferência, porque nós estamos sem acesso até ao banco de dados do seminário, e isso é uma ilustração perfeita do modo de agir dos nossos concorrentes e adversários. Nós, ontem, tivemos mais uma demonstração maravilhosa na Universidade Federal de Maranhão, onde, enquanto nós estávamos lá discutindo meios de elevar o medo da cultura brasileira, o pessoal da esquerda, quer dizer, para atrapalhar o nosso encontro, que reuniu ali umas 300, 400 pessoas no auditório, fizeram, de lá de fora, uma festinha regada a álcool e drogas que fulminou no assassinato. Isso aí já é um retrato perfeito de quem somos nós e quem somos eles, com quem estamos lidando. Aproveitando que a aula de hoje, então, vai ser pública, eu vou, evidentemente, tratar de um outro assunto, que é de interesse mais geral, eu tinha programado uma aula sobre o fenômeno dos criptos culturais, eu fiz uma série de análises de criptos culturais, mas criptos culturais são modos de dizer que refletem uma percepção comum da realidade por uma certa comunidade. Hoje, existem muitos estudos sobre isso. Então, só para dar um exemplo, para não dizer que esqueci completamente, abordei completamente o assunto da aula, por exemplo, na língua inglesa, se um sujeito pergunta para o outro, você concorda com o que eu estou dizendo? O outro responde, not really. Quer dizer, não realmente. É muito feio você dizer o discordo, ao passo que, na língua russa, você é educado você dizer o discordo totalmente. Se você discorde, você tem que dizer o discordo totalmente, senão as pessoas ficam desconfiadas e você está mentindo. Então, são dois modos de ver que refletem, por exemplo, esse predomínio quase tirânico de regras de polidez que são como uma camisa de força onde qualquer palavrinha a mais que você diga ofende mortalmente as pessoas, provoca infartes, divórcios, facadas, crises apopléticas e assim por dentro. Então, isso reflete, vamos dizer, que o estado de espírito é uma população que está hipersensibilizada e cheia de não-minitópolis. Isso, evidentemente, é um fenômeno que começa a partir das décadas de 60, 70 e vai aumentando até chegar ao nível absolutamente psicótico de hoje em dia. Por exemplo, o Donald Trump fala um palavrão qualquer, então, ah, ele diz um palavrão, isso quer dizer que se ele for presidente ele vai desencadear a Terceira Guerra Mundial. A conclusão é desse tipo. Quer dizer, é uma agulha que cai no chão, ela rebomba como se fosse uma arma. é uma arma, é uma esposa. Então, ele estava fazendo algumas análises de escritos culturais brasileiros, uma das quais eu coloquei online, que é sobre a frase em dia alguma verdade, e eu na aula pretendia, e vou fazer isso na próxima aula, ensinar como é que se faz essas análises. Porque o brasileiro tem muita maneira de interpretar intenções por trás do texto. Interpretação de intenções é sempre só conjeturação. Mas como se faz isso de uma maneira objetiva, científica, e você tenha uma certeza firme do que você está dizendo? Isso era o assunto da aula. Mas, como houve esta interferência que ilustra de maneira tão clara o modo de ser desse esquema comunotretista que continua dominando o país de qualquer modo, inclusive através do governo atual, como exatamente prevê. Então, vamos dar algumas explicações sobre um assunto de maior amplitude, que é exatamente este, a conduta destas pessoas. Você vê, quando começou o movimento Escola Sem Partido, na verdade, começou três décadas atrás, com o Nelson Lema da Silva, que fazia análise de textos, de livros didáticos, mostrando já naquela época a presença avassaladora da propaganda comunista desde a universidade até a primária, desde a primeira universidade. Quando começou, evidentemente, apoiei toda a minha solidariedade a esse movimento, porém, eu acho que isso ainda é muito insuficiente. Por quê? Não pode haver propaganda de um movimento se o movimento não existe. Nenhum movimento político do mundo consiste de propaganda. Se você faz a propaganda, você tem alguma mercadoria para entregar. Qual é exatamente a mercadoria? Ou seja, qual é a substância por baixo do discurso propagandista? O que eles estão fazendo realmente por trás do blá-blá-blá publicitário? E quando você investiga isso aí, você vê que a coisa é muito pior do que a propaganda. Nós não podemos esquecer que, em 1993, isso que eu averiguo pessoalmente, investiguei pessoalmente, em 1993, o PT já tinha um serviço de informações que era maior do que o serviço de informações federal, porque ele tinha agentes informantes em toda parte. Naquela época, o serviço era dirigido pelo Zé Dirceu, que é um agente de inteligência treinado no serviço militar, serviço secretário militar cubano, quer dizer, não é um Zé Mané qualquer, não é um amador. E naquela época, ele era o dirigente do serviço de informações, só do PT. O meu esponho era quem dos outros partidos, nem muito menos, vamos dizer, ao antigo PCB ou ao PCBB. Se você somar tudo isso, você vai ver que o movimento comunista brasileiro tem um serviço de informações maior do que qualquer serviço federal que já ouve. Veja, o nível de informações que eles obtinham na época era o seguinte, eu me lembro que o Zé Dirceu denunciou lá um deputado que estava recebendo topinho, ele tinha até os números das notas que o sujeito recebeu. Então, você vê o nível de penetração dos informantes. Eu não tive a ocasião de entrevistar dois desses informantes, que eram duas pessoas ligadas a um sindicato, que me deram a ideia do modo de operando e da amplitude da coisa. Eles tinham agentes em tudo, quanto é banco, empresa privada, organismo estatal, forças militares, em toda a parte. O movimento comunista sempre trabalhou assim. Isso quer dizer que, além dos seus funcionários regulares, que estão, se eu quiser dizer, analistas de inteligência, etc., você tem uma rede de informantes informalmente espalhada por toda a sociedade. Qualquer militante e comunista pode, a qualquer momento, ser chamado para dar determinadas informações e as dará. E, a partir de um certo momento na história, que não sei exatamente quando começou, mas foi entre os anos 70 e 80, surge um outro serviço de informações que se chama as universidades. se você pensa que a atividade dos professores universitários que ele é apenas fazer propaganda, você está muito em se enganar. Você tem ali as universidades brasileiras, na sua totalidade, são um serviço de informação para alimentar o movimento comunista. e, nesse sentido, eles operam, vamos dizer, como qualquer redator de um informe de inteligência, quer dizer, eles catam as informações que são necessárias, eles interpretam e colocam à disposição o do mundo comum do movimento para que ele tome as decisões efetivas. Não há nenhuma tese universitária sobre o governo militar, sobre a guerra do Araguaia, sobre qualquer desses assuntos que não seja ou uma obra de propaganda, que é o menor dos males, se você quiser saber, ou um informe de inteligência. A Unicamp tem um departamento inteirinho dedicado a estudar, vamos dizer, a relação entre a esquerda e os militares. Para quê? Para informar o mundo para que mais facilmente atuem junto às forças armadas e que tenham, se possível, o controle ideológico. A importância dessas coisas pode ser medida já por episódios que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial a Rússia estava entre os aliados lutando contra a Alemanha. E a Alemanha precisava desesperadamente de fazer uma paz em separado com a Rússia para ela poder deslocar, na época tinha 600 mil soldados alemães no fronte russo, precisava deslocar esses soldados para o fronte ocidental. Então, precisava desesperadamente fazer a paz com a Rússia. então, para esse fim, o governo alemão, então, por ideia do general Lundendorf, ofereceu apoio, dinheiro e todos os meios para fomentar a Revolução Bolchevique. Essa é o jato estando combinado com o Lênin, que se você tomar o poder você faz a paz em separado com o nosso. Isso era tudo que os alemães queriam. do ponto de vista dos governos ocidentais, o único problema que havia eram os alemães. Eles estavam em guerra com a Alemanha. Então, um movimento ideológico surgiu lá no meio da Rússia e não era de grande interesse para eles. E as potências ocidentais se mobilizaram não foi com o propósito de parar o comunismo na Rússia, mas simplesmente de impedir a paz em separar. Então, era uma intervenção para defrontar a operação alemã. No meio disso aparece um juiz que é o Winston Churchill. O Winston Churchill é um juiz que chegava muito mais longe do que todo o governo da Europa. Ele percebeu a amplitude do problema soviético e disse nós precisamos estrangular este monstro do Bersin é agora. E ele fez um projeto de uma intervenção europeia que iria então ajudar as tropas e populações que eram hostis ao novo governo soviético chamado Os Urbancos. chefeados pelo general Kolchak, Benikin, Benikin e outros. Então, evidentemente as potências ocidentais podiam mandar algumas tropas para lá, mas o essencial era uma tropa russa. Então, era a questão de dar um apoio militar, financeiro, estratégico para essas tropas russas. E os dois lados, tanto os bolcheviques quanto os sulancos, estavam muito mal equipados, eles estavam todos falidos. As armas deles eram ultrapassadas, faltava munição, não tinha nem uniforme, porque os caras não tinham bota para lidar na negra, uma desgraça dos dois lados. só que os bolcheviques tinham um fator que os outros não tinham. Eles tinham um partido organizado. Você não pode esquecer que entre a fundação do movimento comunista, em 1848, da fundação do movimento comunista, a fundação oficial, claro que já existia mais, foi o momento que Karl Marx consegue controlar o movimento comunista e a fundação. Entre esse momento e a primeira tentativa bem-sucedida de tomar o poder no país transcorrendo 70 anos. 70 anos de se formando e treinando militância em toda a Europa, nas Américas, no Raikoparta, Barcelona. Para depois você arriscar uma tomada do poder. 70 anos, não esqueçam, 70 anos. Assim como no Brasil, entre 1900, entre o governo militar e a chegada do Lula ao poder, você veja, de 1964 a 2002. Ou seja, tudo o que se faz no movimento comunista é com uma longa, lenta e persistente preparação. Nós estamos lidando com profissionais, eles não estão aí para brincadeiras, não estão aí para expor a sua revoltinha, eles não estão aí para sair gritando, ah, este é o meu resultado, não é nada disso, eles estão trabalhando com toda a seriedade para obter resultados. Então, na esfera econômica eles não têm nenhum sucesso porque a política socialista vai contra as leis elementares da economia, a economia não confusão, mas politicamente e militarmente é a coisa que mais funciona no mundo. E é por isso mesmo que o movimento comunista sempre foi financiado por capitalistas porque ele não é capaz de gerar os seus próprios recursos. Nós sabemos que na Segunda Guerra Stalin só conseguiu reagir contra o invasor alemão porque levou injeções monumentais de dinheiro americano, senão estaria liquidado, senão a Alemanha seria, a Rússia seria alemã, né? Então, mas do ponto de vista da estratégia político-militar eles são absolutamente imbatíveis. Então, as forças militares eram mais ou menos equivalentes e ambas muito mal das pernas. A ajuda europeia e americana era só um pouquinho absolutamente insuficiente para desequilibrar a situação, mas havia um fator que desequilibrava, um certo fator que não era se preocupado por igual. Eram milhares de militantes e profissionais treinadíssimos que viraram o que mais tarde ia se chamar o secretário político. O que é o secretário político? Eu sou ele que fica junto do comandante militar obrigando a fazer isso ou aquilo se não leva um tiro na cabeça. E por isto o lado bolchevique obteve uma disciplina e uma ação centralizada, organizada, que o outro lado não podia ter direito nenhum. Por que que não podia? Porque ali eram tropas de várias nacionalidades que estavam dentro da Rússia e de fora. E nessa nacionalidade você tinha interesses em luta que diveriam de país para país. Por exemplo, o governador primeiro-ministro da Inglaterra Lloyd George era um trabalhista, um homem da esquerda. Tudo o que ele queria é sair da Rússia o mais rápido possível. O Churchill com aquela oratória toda dele conseguia convencer a Inglaterra permanecendo no front ali ajudando os contras revolucionários durante bastante tempo. Mas no fim não deu. Chegou uma hora que foi longo porque vão ter que sair mesmo e saíram. O governo da França prometia muita ajuda mas não entregava. Era só de boca. E dentro das várias facções que estavam contra o Bolchevique eram forças regionais também em competição umas com as outras cheias de ciumeira um votando o outro. Então era uma desorganização geral. E o outro lado também era desorganizado do ponto de vista militar. As tropas também eram desorganizadas mas tinha um partido que os disciplinava. Então isso fez toda a diferença. Foi um fator civil que determinou a vitória dos Bolcheviques contra os seus oponentes em 1917, 18 até 19. Então isso é para você ter uma ideia de como é que esse pessoal opera. Então quando no Brasil começaram as denúncias sobre corrupção do PT saíram muita gente para a rua e apareciam drogas todo mundo indignado estão expressando uma emoção no momento. Nós não queremos isso aí. Nós sabemos que 95% da população estava contra o governo. Só que é o seguinte do outro lado você tem o que? Você tem forças organizadíssimas a conversar por coisa básica para fazer uma guerra você tem que ter um serviço de inteligência no Estado maior. O serviço de inteligência é o que folha e organiza. informação e o Estado maior é o que analisa a informação e delineia os vários cenários possíveis para embasar as várias decisões que o comando vai tomar. Que comando? isso é outra tradição do movimento clandestino sempre tem uma parte pública oficial uma fachada e tem um comando que é sempre clandestino. Então quando você pensa o líder do PT é não sei o que o líder do PC do Bênus está completamente enganado. O comando do movimento clandestino é sempre clandestino você nunca fica sabendo 30, 40 candidatores. Sempre tudo se sabe mas não adianta mais saber. Enquanto você fica prestando atenção nas figuras públicas como o Dona Dilma os caras que tem verdadeiro poder estão malobrando pelas costas e fazendo tudo o que é preciso fazer para não apenas sobreviver mas conservar o seu poder. Até o momento o poder desse sistema não foi abalado no mais mínimo que fosse. E este poder já está preparado para jogar não só a Dilma fora como para jogar o Lula fora. Vocês viram que nas últimas denúncias de corrupção contra o Lula saíram na parla do PCV. Ou seja quantos líderes da Revolução Russa foram em seguida executados pelo próprio governo do governo quase todos. Isso quer dizer que para jogar um líder fora para jogar um ídolo popular fora o mundo comunista não hesita mas um minuto quer dizer você acha que você atacando o símbolo visível ou o governante oficial você fez alguma coisa contra ele você não fez nada absolutamente nada mesmo porque essas marchas e contramarchas estão previstas na dialética da praxis como dizia como dizia o Lenin é um passo para trás para dar para frente então eles estão sempre preparados para essas coisas você veja aqui nós devemos a vitória espetacular obtida pelo PT da parte de 2002 a sucessão de vitórias que lhes deu o controle hegemônico quase completo da situação vivemos o movimento militar de 1964 devemos vamos dizer a este retrocesso que os obrigou a examinar a situação em profundidade e os debates que houve na esquerda em 1964 e 1965 são de uma profundidade extraordinária ninguém aí ficou com pressa e disse ah vamos precisamos sair precisamos fazer alguma coisa agora isso é uma coisa que todo mundo me fala quando eu digo olha isso aí dá trabalho então daí aparece ah mas nós precisamos fazer alguma coisa agora na época eu não vi um comunista dizendo precisamos fazer alguma coisa agora pois nós precisamos sumir ficar quietinho no nosso canto e estudar a coisa com toda a sua complexidade e criar uma estratégia de longuíssimo prazo que foi o que eles fizeram e deu certo e por isso não existem esses empolgues esses lances geniais isso não existe mesmo mesmo se tem uma população 100% contra esse esquema se a população não tiver uma estratégia de longo prazo ela vai perder quer dizer o grupo pequeno grupo organizado que tem uma estratégia de longo prazo sempre ganha sempre não tem massa que possa com isso isso é impossível porque você tem uma massa mas o que a massa pode fazer? gritar na rua ou como diz aquele cara da menininha que eu xingava muito pelo Twitter e é o que as pessoas tem feito até hoje xingar muito pelo Twitter daí entram pessoas com ideias maravilhosas ah vamos fazer o impeachment da Dilma vamos fazer isso vamos fazer aquilo nós precisamos lutar pela monarquia nós precisamos intervenção militar nós precisamos não sei o que talvez todas essas coisas siram para algo dentro de uma estratégia se não houver uma estratégia geral todas elas não servem absolutamente nada porque é tudo termo escuro e é exatamente o que está acontecendo hoje por exemplo nós vemos que você tem uma campanha da esquerda pelo retorno da Dilma e pela salvação da margem da esquerda contra o que? um governo que também está trabalhando com a mesma finalidade então antes você tinha a polarização você tinha os comuniquetistas de um lado da população do outro agora você tem três fatores você tem os comuniquetistas o povo e o governo Temer você complicou a coisa formidavelmente e deu a eles um recurso que antes eles não tinham o próprio governo Temer é um recurso extraordinário que pode ser usado a qualquer momento e está sendo usado é certo então por isso que eu volto a insistir o movimento político de forma da seguinte maneira durante 20 ou 30 anos você tem discussões entre intelectuais analisando a situação coletando informações neste período pode ir se formando gradativamente um sistema de informações esse sistema de informações não vai ser um órgão oficial aqui nós temos uma abinda não, não, não a única coisa organizada que tem é o partido o resto é colaboração aparentemente informal por exemplo você tem aqui um sujeito ele é professor de ciência política no C1 isso é a função oficial dele extraoficialmente ele é um informante do partido e a função dele é coletar informações essenciais para o Estado maior do partido poder fazer as suas análises mas esta é a verdadeira função a função de professor é só fachada e é também uma maneira de o partido ter a seu serviço milhares de pessoas pagas com o dinheiro do povo e não com o dinheiro do partido a classe universitária brasileira é praticamente só isso se você quiser saber ela se divide entre as pessoas que estão nisso com total consciência da coisa as que estão por simples hábito mesmo e que fazem lá os seus estudos as suas teses etc sem nem saber para que aquilo vai servir e você tem do outro lado o conservador o liberal ingênuo que acha que tudo isso é só propaganda mas você acha que o movimento pode viver só de propaganda eu acho estranho propaganda 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 o que? qual é o esquema de poder que tem por trás da propaganda? se não tem nenhum esquema de poder você vai fazer propaganda para quem? você não está querendo nada então até hoje este assunto da classe universitária como sistema de informações eu estou querendo falar disso há muitos anos mas é tanta coisa para falar que eu até esqueço eu acho que estou falando eu mesmo estou falando isso pela primeira vez e ninguém nunca falou disso quando você pega com teses universitárias você pega por exemplo uma tese que até eu comentei no estado Rodrigo de Sapato bom nome então o senhor Sapato ele fazia um estudo sobre o imaginário anticomunista no tempo do Leto Vargas até o José Lino Kubitschek evidentemente tratava todo o discurso anticomunista como se fosse um objeto em si sem tocar no comunismo mesmo então se você descreve assim só as coisas ruins que um sujeito está falando do outro mas sem contar nada do que o outro está fazendo então vai pensar que é tudo uma alucinação então esta tese serviu para duas finalidades primeiro para a fila de propaganda ou seja cobrir de uma aura de alucinação diagnósticos que os entes comunistas faziam que eram perfeitamente reais na época e em segundo lugar serve como informe como relatório de informações como informe de inteligência para os movimentos comunistas sabendo o que os seus aniversários pensam e como pensam e portanto como enganá-los mais facilmente toda a tese universitária que se faz no Brasil em história sem acesso acaba sendo interessante porque é claro tem algumas exceções mas elas são absolutamente irrelevantes e do outro lado você não vê sequer a consciência de que você está lidando com um sistema de informações e com o Estado maior e com o mundo muito organizado e com uma estratégia dando atraso então é isso exatamente o que está acontecendo no Brasil então não podemos esquecer que todo o pessoal seja direito seja isso ou o que for é muito culpável toda essa coisa porque se você remontar ao período de 1964 quer dizer que os militares profissionais que tomaram eles não tinham a menor consciência nem sequer da estratégia granuchiana até a década de 90 então não esqueça que nós também estamos pagando os militares e o que eles vão fazer? vão ficar jogando pingue-pongue no clube militar em vez de estudar o que tem de estudar e todos se gabando de que são os donos da prática dizem não na hora que chegar a hora do pau de fogo nós vamos ver quer dizer aquele pratecido grosseiro quer dizer o açougueiro de bairro achando que for resolver tudo na porrada isso é absolutamente ridículo e quando você vê o que eles consideravam intelectórios consideravam o general o guerril intelectórios isso é uma coisa mais ridícula esse homem não aumentaria 10 minutos de debate se naquela época no tempo do governo de Geisel eles ainda não tinham consciência da estratégia granuchiana eles não sabiam onde estavam você está pagando o cara para se informar e ele vai dormir e ainda vai contar vantagem ou seja são todos culpados o problema como dizem horror ao conhecimento todos os brasileiros são culpados e a esquerda é a menos culpada porque ela quer o conhecimento só o conhecimento necessário para a sua práxis mas ela algum conhecimento ela quer as informações ela quer agora o resto do Brasil não quer o pessoal assim quando você descreve essa situação como eu estou descrevendo tem pessoas que ficam assim você está querendo nos deprimir eu digo meu Deus do céu quer dizer o que importa agora não é estratégia política o que importa agora é autoajuda você quer que não afaga o seu ego você é um grande cara tem um futuro mulher pela frente é isso que é parece que é isso porque as pessoas que estão fazendo sucesso no momento dão isso aí Marcelo Cotella Leandro Espiritual Clóvis de Burro etc todos eles fazem isso vão ensinar você a ser feliz não é isso vão ensinar o seu peru a ficar levantado sete dias por semana essas coisas pô ora quem precisa disso é porque já está com uma depressão não é isso agora como é que eu vou curar uma depressão nacional eu não posso fazer isso eu não sei como fazer não há na verdade como fazer o que tem que fazer é um certo grupo que não está tão mal quanto o resto decidir tomar consciência do que está efetivamente acontecendo e começar a fazer as coisas pela ordem as primeiras coisas primeiro então se outro dia eu dei um exemplo eu vi uma entrevista de um sujeito denunciando o descalabro que estava acontecendo na preparação das olimpíadas que ele estava se removendo populações quer dizer é um negócio de Stalin você pega ah não quero que você fique aí vocês vão tudo falar remover populações é um negócio tipicamente stalinista mudar o trajeto do aeroporto para o centro para que os turistas não vejam a miséria isso também foi muito usado na Rússia na China usado até hoje o governo esquerdista fazendo isso usando como instrumento temporário com um sujeito que veio da direita que é o Dornelis o Pesão teve uma oportuna um oportuno problema de saúde saiu e deixou o Dornelis olha você que vai fazer o serviço sujo no meu lugar e daí aparece o sujeito analisando e fala não mas isso aí é um interesse econômico são as grandes empresas etc etc então acontece o que acontecer o script que está impregnado na cultura será repetido e ele será a chave explicativa de tudo o que acontece de novo e de novo e de novo o que quer que os comunistas façam a culpa será sempre do capitalismo porque isso está impregnado na cultura então por isso que eu digo nenhuma luta política adianta nada se você não vencer a luta cultural primeiro e a luta cultural é uma coisa de décadas e se você está com pressa se você está com pressa então tem que começar se você está com pressa vai durar 30 anos se não tiver pressa então vai durar 300 então a história política se mede em gerações não é essa a próxima eleição você eleger um presidente não quer dizer coisíssima nenhuma elegeram o Paulo você lembra assim o entusiasmo a onda de entusiasmo nacional em torno do Paulo uma fedora ou dada de parótipo como dizia o Machado de Assis ele pique o cara caiu por quê? não tem militância não tem organização não tem serviço de informações quando fala serviço de informações serviço de informações do partido não do Estado do Estado pode ser usado às vezes mas o essencial não é ele jamais então usar recursos como por exemplo esse de você fazer a festinha dos drogados na hora da conferência séria sobre o futuro brasileiro você acha que é fácil fazer isso? se você não tiver a militância preparada com o que deve é e que obedecerá a convocação imediatamente se você sabe que lá nessa festa não vai acontecer nada de interessante que é só besteira o que você vai fazer lá? você só vai lá porque é uma obrigação de militante e claro que é uma massa de manobra que vai também sem saber o que vai fazer e para fazer uma coisa como essa mas a interferência no site do seminário de filosofia ao ponto de bloquear até o acesso ao banco de dados você acha que isso aí também foi qualquer um que fez? deu na cabeça de um rapaz fazer? não claro então vocês tomem consciência do tamanho do inimigo vocês lembram-se da história do Joseph McCarthy Joseph McCarthy era um senador do Wisconsin um homem do interior não era um cara de grande cultura nem de grande TI e ele descobriu que no departamento de estado havia vários funcionários e cercando o próprio governo da República havia vários funcionários que tinham conexões com o governo soviético e que portanto representavam no entendimento de riscos de segurança ele não acusava ninguém de ser espião soviético nem agente soviético e ele dizia que apresentou duas listas uma tinha setenta e cumpriu nomes e a outra tinha cinto e dois hoje nós sabemos que eram mais de três mil e nós entendemos porque que o Joseph McCarthy foi carimbado com o rótulo infamante de ser um teórico da conspiração justamente porque não era um teórico da conspiração e justamente porque ele em vez de exagerar ao contrário diminuiu o problema ele não tinha ideia do tamanho do inimigo e achou que o medo de discurso no Senado ele podia resolver o problema se fosse um profissional entenderia olha isso vai levar muito tempo e você se tem três mil você vai ter que pegar de um por um você vê o único presidente que teve sucesso nessa luta e que depois mais tarde pagou caro por isso foi o Roger Nixon o Roger Nixon não fez nenhum discurso anticomunista não fez nenhum assopamento ele decidiu pegar um cara um alto funcionário e pegou e gerou o cara você pega um você pega outro você pega outro na época o Nixon saiu bonito e o Joseph McCarthy se pegou mais tarde depois aprontaram uma chama ligada para o Nixon então a direita brasileira não tem nenhuma tradição desse tipo de estudos e nós vamos suprir isso nós seríamos dessa direita não ainda não nós temos que primeiro sanear a atmosfera cultural brasileira como é que se faz esse saneamento primeiro é preciso tirar um por um dos vigaristas dos seus lugares é preciso desmoralizá-los totalmente para que para que os alunos e os estudantes tenham coragem de tentar olhar as coisas para o outro lado e contestar o seu professor que hoje é uma coisa proibida você vai nos anos 60 todo estudante era um rebelde contra os seus professores hoje não hoje todos têm medo ou seja os mesmos rebeldes implantaram um sistema de intimidação autoritária que ainda está funcionando então o que eu quero quero quebrar esse sistema de intimidação autoritária mas não adianta isso se você não entrar em campo com uma formação cultural muito mais sólida do que eles antes de você fazer as suas opções políticas e sair bradando ideais políticos você tem que simplesmente elevar o nível da conversa elevar o nível da conversa não é torná-la mais polívia mais educada é torná-la mais substantiva aproximá-la da realidade e é isso a função de todos nós se é que estão afim mesmo então e não me venha com a conversa de fazer alguma coisa agora o que precisa fazer agora é exatamente isso era o que precisava fazer 10 anos atrás 20 anos atrás mas você vera se nos anos 90 a elite militar empresarial tivesse seguido o conselho que eu lidei naquela época tudo seria diferente por exemplo eu sempre dizia para todo comodante militar que me ouvia eu dizia vocês não podem deixar que campanhas caluniosas contra as forças armadas continuem impunes eu mesmo peguei vários casos de notícias antimilitares demonstrei por A mais B que eram 100% falsas disse o pessoal está inventando coisas e a milicada o que fazia soltar uma notinha oficial não é assim que se faz processa o cara a hora que você botar 5 desses na cadeia acaba a campanha nunca fizeram isso nunca então podiam estar muito preparados para guerrilha na selva e a mais para a luta política e cultural nas cidades não estava então é isso gente até a semana que vem muito obrigado